O Maranhão recebeu ontem mais de 200 mil doses da vacina Coronavac imunizante contra a Covid-19, desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo. O voo que trouxe o lote chegou no início da tarde no aeroporto internacional Marechal Hugo da Cunha Machado, em São Luís. As vacinas que chegaram ao estado fazem parte do lote de 4,8 milhões de doses liberado para uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, na semana passada. Entretanto, o Instituto Butantan só liberou 900 mil doses que estavam à pronta entrega. O carregamento foi levado sob escolta policial do aeroporto até a rede de frio no estado, na capital maranhense, onde deve ficar armazenado até que comece a ser distribuído para os municípios. De acordo com o secretário estadual de saúde, Carlos Lula, a partir da semana que vem, começa a ser distribuída a segunda dose da vacina contra a Covid-19. As doses só serão aplicadas entre 14 a 24 dias após a primeira vacinação. Atenção 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 Atenção